O sonho de Guimarães vai embalar Toma certeza, forma despessada Eu vou, meu amor Onde tem raízes a tradição da dor Eu vou, eu vou, eu vou O povo do tanque, meu amor Chega a dor no meu corpo, a verdade Queiro é o rei, queiro é o rei Toque de gelar, a coxinha da política E o rei é a mão da filha, vai, eu não me deixa mais Vem fazer lá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O povo do tanque, meu amor Queiro é o rei, queiro é o rei 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 A lua no céu, é o rei Queiro 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 é o rei O azul é o outro, é que vem te pensar, assim que é feliz, para mais um bom não tamo aí, o rock celebra a missão, a minha cor, a minha cor, quero você e meus braços, vai dar o movimento do braço, o canto é o meu filho, Eu faço um pedido em oração, ouvi-la pra sempre no meu coração Não vou embora, não vou embora